Um traficante foi preso na Vila Marísia, área central de Londrina, hoje de manhã. Várias viaturas da Polícia Militar chegaram rápido à Vila Marísia, na área central, onde os PMs prestaram apoio a dois policiais que tentavam prender um homem que resistia à prisão. O suspeito de ser traficante deu muito trabalho, pois tentou fugir várias vezes. Foi necessário o uso da força. Na tentativa de abordar um suspeito aqui, a equipe do Cabo Diego teve problema. O homem reagiu à abordagem. Houve necessidade de solicitar apoio de outras viaturas e estiveram aqui no local, não somente viaturas de rádio patrulha, mas também da Rotam. O homem foi contido, detido e com ele o motivo de tanta resistência. Ele estava aportando porções de entorpecentes, crack, cocaína e maconha e dinheiro trocado. Apesar do flagrante, ele nega estar envolvido no crime de tráfico de drogas. Diz que é somente o usuário. Mas as buscas e inspeção pelo terreno foram realizadas e os policiais encontraram indícios, vestígios de que estavam cavocando, cavando espaços para esconder a droga. Com ele foram apreendidas pequenas porções de maconha e pedras de crack. Mas isso só foi o começo. O cão agar entrou com o seu faro para auxiliar os policiais militares. Guardas municipais do Canil chegaram para dar apoio na ocorrência. Fizeram uma verdadeira varredura em uma rua aqui da Vila Marísia. E diversas porções foram encontradas não só de cocaína, mas também de maconha. O cão tem todo esse faro aguçado aí. Como vocês perceberam aí na ocorrência, é só a gente soltar o cão. E se tiver alguma droga escondida no local, ele já nos sinaliza e facilita muito o nosso trabalho no dia a dia. E pontos estratégicos, né? Diversos locais eles conseguiram encontrar. Sim, é a estratégia que eles utilizam, né? Até para dificultar uma possível abordagem no local e estar identificando o material que eles traficam na ocasião. Eles, além de fracionarem em pontos diferentes, para estar aí acessando, até para facilitar também, né? Dependendo do usuário que vir aqui buscar a mercadoria com eles, eles sabem onde estão cada porção de droga ali especificada. O homem de 26 anos, já com várias passagens pela polícia, inclusive por tráfico, Dentro do camburão, não quis dar informações aos policiais militares sobre há quanto tempo traficava na Vila Marízia. O capitão Emerson Castro fez questão de exaltar a parceria entre o Canil da Guarda Municipal e a PM. É extremamente necessário, né? Apesar dos policiais terem encontrado os indícios, os vestígios de que os traficantes estavam cavando espaços para ocultar o entorpecente, Já é característica dos traficantes fazerem isso, né? Eles guardam, ocultam pequenos volumes de drogas em cada local diferente, justamente para dificultar o trabalho da polícia. Mas com o apoio do Canil, não tem chororô. É justamente esse o trabalho que finaliza a ocorrência com grande mérito, porque nada passa despercebido ao faro do cão. Nós temos essa parceria com a Guarda Municipal, nós os auxiliamos e eles nos auxiliam. É a integração das forças e não somente das forças, e é preciso também a integração da comunidade. Polícia de proximidade são os órgãos interagindo com a comunidade e a comunidade trazendo os seus anseios e as suas necessidades. E a resposta da polícia assim deve ser dada.